O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe, mais uma vez, uma melhora apontada para os campos tanto de soja quanto de milho. Os números, inclusive, na soja surpreenderam bem porque aumentaram em cinco pontos percentuais de uma semana para outra. Então, o índice foi de 54% para 59%. As expectativas do mercado variavam entre 53%, uma ligeira queda, até um aumento a 57%. E tivemos, então, um aumento ainda mais expressivo, fomos a 59%. Bom, o que a gente percebe que nós tínhamos, então, nós temos um reflexo dessas chuvas que continuam a chegar nos Estados Unidos de forma considerável. Esse mês de agosto tem sido um mês bom para chuvas. Então, a gente vai olhando para isso e percebe-se que a recuperação é inerente. As lavouras vão respondendo bem a estas condições de clima. E, claro, que isso vai trazer alguma pressão para o mercado. Mais do que isso, no milho nós tivemos um aumento, mas que veio um pouco mais tímido. Então, o índice subiu de 57% para 59%. E, na semana anterior, nós tínhamos, então, também já uma melhora apontada, como aconteceu no caso da soja. No milho, 28% das lavouras estão em condição regular e 13% em condições ruins ou muito ruins. Já na soja, 12% em condições ruins ou muito ruins e 29% dos campos em condições regulares. Então, a gente tem uma safra que vai buscando essa recuperação. Diante dessa melhora, nesse índice de classificação de lavouras boas ou excelentes, e também sobre os índices de sanidade dessas lavouras, o chamado NDVI, a gente percebe que o mercado começa a especular novamente a produtividade. Veio uma redução na última sexta-feira, no boletim mensal de oferta e demanda do USDA, veio uma redução, um corte na produtividade estimada, tanto para a soja quanto para o milho. Agora, com essa recuperação das lavouras, a especulação do mercado passa a ser agora de uma nova revisão na produtividade norte-americana, dessa vez, para cima. Então, o mercado vai trabalhar com essa especulação. Agora, é importante dizer, e isso foi reforçado ontem, inclusive, pelo meu amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e ele falou sobre isso aqui na quinta-feira passada. Nós teremos ele de novo essa semana aqui conosco para fazer esse novo resumo do mercado. Mas ele dizia nas suas redes sociais, nas redes sociais da Pátria, que o mercado vem buscando novas notícias, novas circunstâncias para traçar mais claramente o seu caminho. E é isso que a gente tem percebido. O mercado vem trabalhando numa movimentação lateral, que foi algo que o Aaron Edwards nos pontuou nesta segunda-feira ontem. Começou a semana conosco trazendo essa condição de uma movimentação lateral dos preços, tanto que ontem o que subiu hoje devolve, justamente com essa melhora das lavouras americanas, e vai buscando essas circunstâncias novas. Enquanto isso, tem no seu fronte essa conclusão da safra americana. Já já a gente começa a colheita, aí vamos ver na real o que a gente vai tirar dos campos dos Estados Unidos. Tanto de soja, milho, algodão, trigo, mas enfim, aqui estamos tratando de soja e milho. Mas quando a colheita começar, é que a gente começa a entender efetivamente o tamanho da safra. Isso acontece em qualquer país. Então a gente vai olhar muito atentamente para o início da colheita norte-americana. E o comportamento da demanda, que tem estado melhor pela soja e pelo milho dos Estados Unidos, em especial pela soja. Ontem o USDA fez o anúncio de uma venda de 416 mil toneladas para destinos não revelados, e o mercado especula ser a China, todo o volume sendo da safra 23-24. Então temos uma lista de colocações ali no fronte, no horizonte, mas que precisam vir se confirmando para dar força para o mercado, ou para ele subir, ou para fazer uma pressão suficiente forte para trazer uma baixa mais agressiva. Então seguimos nessa movimentação lateral do mercado, segundo os especialistas. Nós temos ainda, nesta manhã de terça-feira, em Chicago, pequenas baixas na soja que variam de 5,5 a 6 pontos. O contrato novembro tem 13,20 dólares por bushel, janeiro 13,29, o março 13,30 dólares, o maio 13,33 dólares. No milho, nós vemos baixas ainda mais contidas, de pouco mais de 2,5 pontos, aí temos no setembro 4,73 dólares, dezembro 4,85 dólares, março 4,98 dólares, maio 5,07 dólares por bushel. E aí